Oito horas e quarenta e um minutos De volta aqui na Folha FM Em noventa e oito vírgula três Também em nosso Streaming aí no De vídeo no Face Daqui a pouco esse programa estará editado Em podcast pra você acompanhar E ouvir da melhor Maneira né E o horário que lhe convier Voltamos com a entrevista Com Rafael Tuim Vereador eleito com mil setecentos e trinta e oito Votos pelo PTB E conosco hoje os jornalistas Aloysio Abreu Barbosa E Arnaldo Neto E eu volto com vocês Aloysio e Arnaldo Nova mesa de diretora A gente adiantou Vamos ser dois blocos A gente adiantou a crise financeira A gente não falamos da nova mesa Como é que você Vê a eleição da nova mesa A gente sabe que as articulações já começaram E se você tem alguma pretensão De ocupar algum carro nela Aloysio Vou ser muito sincero Eu não parei ainda Eu fiquei por conta de campanha Agora a gente está na campanha de segundo turno Eu vou começar a me preocupar com isso A partir da segunda-feira Começar a conversar com alguns vereadores Lógico que se eu puder fazer parte De alguma forma Eu vou ficar feliz Eu quero ser um vereador atuante Lógico que quero fazer parte De algumas comissões também Que eu vejo Importantes para campos Mas eu vou ser sincero Que eu não parei ainda Para ver Se a gente tem escutado algumas coisas Principalmente na parte A única coisa que a gente tem escutado É a parte da presidência Que algumas pessoas têm interesse A gente sabe que Alguns candidatos têm interesse A vir como presidente Mas eu não O Igor Pereira Marquinhos Bacelar Fábio Ribeiro Marquinhos Bacelar Fábio Ribeiro Fábio Ribeiro Se for de me ganhar Possivelmente vai ser secretário É Eu já escutei falar Que talvez fosse presidente da Câmara Mas enfim Eu acho que está muito O pessoal está muito na chama No valor da eleição E eu sinceramente Eu não parei Para ver isso ainda não Eu estou indo por conta de eleição A partir de segunda-feira Vou começar a conversar Com alguns vereadores Que a gente conhece mais E começar a conversar Com o Comissão Mas de uma coisa Eu posso te falar Que eu quero ser um Um vereador muito atuante Eu não quero ficar lá Realmente só para Cumprir Cumprir cargo E passar quatro anos E se me preocupar Com a eleição não Eu quero Se for Para entrar para a carreira política Como eu estou entrando agora Que seja por mérito Que seja por realizações Você falou que vai começar A se preocupar Depois da eleição Do segundo turno Que realmente parece ser Um fator decisivo Para a composição dessa mesa Embora seja A eleição seja Do legislativo Mas e com relação A esses Esses nomes Que estão Ventilados Como você mesmo colocou Algum deles Já chegou a te procurar Já chegou a te ligar A tentar algum tipo De contato Nesse sentido Não Nenhum 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 Me procurou Eu tenho escutado Eu foquei muito Arnaldo Na minha campanha Eu fiz uma campanha Muito sozinho Eu não tive apoio De praticamente ninguém Tive apoio de amigos Então eu tive que me dedicar 24 horas por dia Para conseguir estar lá Eu estou falando Que eu não sei o que era pior Na época de treino De natação Uma campanha dessa Porque Eu chegava em casa Minha esposa estava dormindo Eu saia de manhã cedo Minha esposa estava dormindo E com pouquíssimo recurso Eu fui a campanha Que menos gastou dinheiro Acho que de todas Mas saí muito orgulhoso Saí muito feliz De ter chegado lá Sem estrutura nenhuma Entendeu? Não tive apoio Da maneira que eu esperava Que eu ia ter De partido De governo Mas cheguei lá Tive amigos Sim, eu não posso reclamar De amizade Tive amigos O partido me deu Estrutura que poderia dar O PTB O governo Realmente estava Enfraquecido Então foi aquilo Que você falou antes Pode ter atrapalhado Um pouco Mas também Nada reclamado Do longe Cuspir no prato Do fim Mas foi uma eleição Muito difícil Para mim Não foi fácil não Muito sozinho Então não tive tempo Para ver nada Agora a gente Vai partir para o segundo turno E a partir de segunda-feira A gente vai começar A analisar com calma Quem Quem que Merece estar lá Para tentar Compor uma mesa E uma presidência Da melhor forma possível É, mas Tuim A gente sabe Que as articulações Elas Elas Logicamente que O resultado da eleição Majoritária Vai Favorecer um lado Sobre o outro Mas Elas não esperam Né Desses nomes Que estão sendo Aventados Aí Você colocou Fábio Ribeiro No jogo É Igor Pereira É É Abdo Neymi Pela votação Que sempre O mais votado Ele se cacifa Naturalmente Né E Abdo Tem muita experiência Marquinhos Bacelar O próprio Rogério Matoso Já foi presidente Da câmara Né Enfim Você vê algum nome despontando Com alguma Com alguma Vantagem Sobre os mais Por que Ah Luiz Eu sinceramente Não Eu não estou Me esquivando De responder Não Sinceramente Não Eu não Eu acho que vai depender Muito da eleição Do segundo turno Realmente Quem vai ser o prefeito Para ter essa composição E como Como a gente falou mais cedo Foi um 80% De renovação Então eu conheço Poucas as pessoas Ali dentro Não tenho muito Contato próximo É a primeira vez Que eu estou entrando Na câmara Vou escutar A proposta de cada um Então Longe de me esquivar De responder Mas realmente Eu não me inteirei Sobre o assunto De quem vai ser o presidente Quem são os candidatos Quem não são Quem vai fazer Porque eu estava Focado em outra história Não Não me esquivando Da resposta Não Mas Não sei mesmo Não parti para ver isso Não conversei com ninguém É só essa especulação Com esses nomes Que a gente sabe Que tem interesse Mas não conversei Com ninguém Com ninguém Sobre isso Acho que a gente pode Até avançar um pouquinho Na pauta E com relação A essa questão Do segundo turno Que você colocou Algumas vezes Que você está na campanha Você declarou apoio A ONU dos candidatos Ao Vladimir Garotinho Um Digamos Opositor Ao grupo político Do qual você fazia parte Você estava Na base Do governo Rafael Do governo Rafael Diniz O que o levou A essa decisão No segundo turno De apoiar De apoiar O candidato Deputado federal E o candidato Vladimir Garotinho Vamos lá Teve Essa Decisão minha Teve Algumas repercussões Positivas E negativas Mas eu vou esclarecer E deixar bem claro Para todo mundo O motivo Da minha decisão Primeiro Agradecer A oportunidade Que eu tive Ao governo Rafael Diniz Ao prefeito Rafael Diniz De ter Ficado à frente Da Fundação Municipal De Esporte Por três anos E três meses Um cargo Que me deixou Muito orgulhoso Eu não tenho a menor dúvida Eu estava muito tempo Fora de campos Me ajudou A chegar Onde estou hoje Aqui Pela projeção Que eu tive E agradeço A liberdade Que ele me deu De trabalho Então não tenho O que reclamar Do governo Rafael Diniz Fui fiel Até o final Inclusive Votei em Rafael No primeiro turno Então saí De cabeça erguida Sem dever nada Fui procurado Por alguns candidatos De oposição Antes de acabar O primeiro turno E para todos Eu falei o seguinte Olha Acabando o primeiro turno Caso vá para o segundo turno Me procure Que nós vamos conversar E dependendo Das propostas Que vocês tiverem De governo De O que vocês Pretendem fazer Com o campo Eu vou escolher Até porque Eu nunca fui um homem De ficar em cima do muro Eu sou contra Como eu estava falando Mais cedo Voto duro Voto branco Eu sou totalmente Contra isso Eu acho que Eu acho que Quando a gente Entra para a política Inclusive o eleitor Fala assim Ah não quero saber De política Eu não preciso De política É mentira Todos precisam De política Todos precisam De água Gás Luz Energia De saneamento De esgoto Então a gente Tem que entrar Eu sei que a decepção Da política Está muito grande Mas a fé E a esperança Não podem nunca se perder Então antes de mais nada Meu agradecimento A oportunidade que eu tive A todo o grupo Do Rafael de Níder Aos amigos Que eu conquistei E nada Nada a reclamar De Do período Que eu passei lá Então Deixo aqui Meus sinceros Agradecimentos E desejo Boa sorte A Rafael Que ele tenha Um futuro Que seja na política Que seja onde for Que é uma pessoa Que eu gosto muito Aí vem Que o primeiro turno Acabou Acabou o primeiro turno Isso que as pessoas Têm que entender Ah tu não está traindo Tu não está traindo ninguém Eu fui lá Até o último momento Do primeiro turno Vamos para o segundo turno Segundo turno Temos dois candidatos Então nós temos Três opções Candidato Vladimir Candidato Caio Ou ficar em cima do muro Eu não vejo opção Como eu falei Mais de ser Ficar em cima do muro A neutralidade A neutralidade Dentro da política Eu não enxergo A neutralidade Como você tem que escolher Opção A Ou opção B Se você errar Na opção A Ok Errou Ou acertou Agora ficar em cima do muro Eu acho que não ajuda em nada Não ajuda em nada A política Nem o eleitor Ficar em cima do muro Nem o político Ficar em cima do muro Eu acho que a gente tem que Tomar um partido E ver qual o melhor E qual foi o motivo Na minha escolha Eu estou com os dois Planos de governo aqui Luziano Não sei qual candidato A vereador eleito Que leu os dois O plano de governo De Vladimir Que tem 26 páginas 27 páginas E de Caio Que tem 12 páginas Os dois planos de governo De Cabo a Rabo Dos dois candidatos O motivo De eu estar votando Em Vladimir É puro e simplesmente Porque eu vejo ele Mais capacitado E mais qualificado Pelos meus princípios E tudo que eu fiz Na campanha O que eu falei Na minha campanha inteira De como eu geria A Fundação Municipal de Esporte Com captação de recursos Federal Estadual Com lei de incentivo De CMS Como a gente fez Jogos dos estudantes Com parcerias privadas Quando nós fizemos Quando nós fizemos O verão em farol Quem trouxe o Sesc Quem foi o interlocutor Do Sesc Com a Prefeitura de Campos Fui eu Lógico que eu não fiz O verão sozinho A Prefeitura toda Fez o verão em conjunto Mas eu que trouxe o Sesc Para dentro do município Nós fizemos A Federal Kit Foi o maior evento Esportivo Acho que o Campos já teve Com 14, 12, 14 mil pessoas Fizemos a maior pedalada Que tivemos A vida pedalar é legal Nós botamos mais de 3 mil Depois pedalamos Resgatamos os jogos Estudantes de Campos Criamos o Pari Esporte Isso nós não fizemos Com o verbo municipal É lógico que a gente Tinha estrutura Da Fundação Municipal de Esporte Mas eu fui buscar Isso lá atrás E não tem dúvida O candidato O único que está falando Em captação de recursos Em elaboração de projetos Em parceria público-privada Em zona especial de negócio Em buscar verbo federal É dois mil Então assim Eu analisei Tecnicamente Vamos deixar muito claro Gente Quando eu apoio Um candidato No segundo turno Eu tenho duas opções A terceira pra mim não existe Ficar em cima do muro Um político Eu acho que ele vai estar Se escondendo Então nós temos opção A E opção B Eu vejo hoje Entre os dois candidatos No segundo turno O Vladimir Muito mais preparado Do que Caio Na questão B Gosto muito da família de Caio Tenho um carinho muito grande Por Arnaldo Por Etervaldo Por todos da família lá Tenho gosto de Caio Não tenho nada contra a família de Caio São pessoas que me ajudaram No passado Na minha época de atleta Na época de Arnaldo Viano Quando eu estava morando nos Estados Unidos Arnaldo me trouxe de volta Então tenho carinho Um respeito por eles Enorme Eu não tenho isso A falar de Caio Ou contra a família de Caio Ou dele mesmo Como pessoa Desejo boa sorte Para ele Tomara que ele seja Um excelente político Eu vejo a boa vontade dele E a evolução dele Agora no momento No momento Entre Vladimir e Caio Eu acho que a gente vai enxergar isso No debate E até no plano de governo E até no papo Que eu tive com eles Eu já tive pessoalmente com os dois É uma diferença muito grande Entre o preparo de Vladimir Que já é um deputado federal Na questão de Poder buscar recurso federal De trazer projetos federais De projetos em parceria Com o Porto do Açú De uma criação De uma zona especial de negócio Que ele está falando Em projetos de agronegócio Na questão de captação de recursos De investimento Até investimento internacional Para o agronegócio É uma disparidade muito grande Entre o preparo de um e de outro Nesse momento Na minha visão Que o campo precisa no momento Isso gente Não quer dizer Que eu vou Eu sou um vereador independente Eleito pelo povo Isso não quer dizer Que eu vou deixar de fiscalizar E chegar a Vladimir Vem com uma proposta Que eu discorde Não quer dizer Que eu vou concordar E bater benção Olha De jeito nenhum De jeito nenhum Conversei com o Vladimir Concordo com as propostas dele Acho ele mais qualificado No momento E as ideias dele Batem mais com as minhas ideias No momento De como suprir A forma de gerir campos Na pior crise financeira Que é buscando Recurso federal E o que eu não vi Isso nas propostas De casa É esse o motivo E isso não quer dizer Que eu não vou fiscalizar Eu não vou ser independente Eu vou fazer o meu papel Eleito pela população Pela todas as classes Independente de onde for Vou continuar com a minha função De vereador de campos Mas entre os dois O meu voto E a minha opinião Que mais está preparada hoje Tuim A sua resposta Independente dos juros de valor Sobre a sua escolha A sua resposta é fundamentada Agora Ela teve consequências Você Até pelo perfil Que está mostrando aqui Desde quando você era atleta Como melhor que na atração É um esporte de classe média Um esporte onde você Fez seu nome Infelizmente Um esporte Podia ser mais difundido Mas enfim A gente sabe que não é assim O seu eleitor Na verdade Com a eleição De Rafael A passagem de Rafael Diniz De vereador prefeito Rafael era tido Como o vereador da pedra Em 2016 A eleição dele Se tornou O fenômeno Que se tornou Por ter feito A transição da pedra De maneira muito forte Para a periferia E essa periferia Quando abandonou Pelo corte Os programas sociais Edivindos da crise E a outra discussão Não quero entrar nisso Só estou tentando interpretar Ele ficou restrito Muito restrito E teve a votação ruim Que teve E esse espaço E esse espaço De Rafael Com o vereador da pedra De certa maneira Ficou vago E você De certa maneira Veio ocupando Esse espaço A pedra que eu falo A 98 A 98 A antiga A 99 E esse eleitor E esse eleitor da pedra Ele é Não é agora Ele desde 1989 E de lá Até aqui Ele é O principal Bastião De resistência Ao garotismo Não precisa ir muito longe Basta olhar 15 de novembro A menor diferença Desprezível diferença Nas zonas eleitorais De campos De mego nas quatro Mas Onde é quase um empate É na 98 Então é De 89 Até 15 de novembro Desse ano De 2020 O principal Bastião De resistência Ao garotismo E você É eleito Com voto Se for pulverizado Beleza Ótimo pra você Mas o seu eleitor Ele é da pedra O grosso seu eleitor É da pedra E você Apoia um candidato Que tem essa Que tem essa rejeição Histórica na pedra Provada Nas zonas Do primeiro turno A gente sabe Em rede social Que isso trouxe Muito desgaste a você Como é que você vê isso? Luiz Vamos lá Primeiro que eu não estou votando Em garotinho Eu votei em Vladimir O primeiro turno Acabou Acabou Primeiro turno Como eu disse aqui Mais cedo Eu votei em Rafael Diniz Até porque eu estava No governo Por consideração Por tudo Que eu tive Nos últimos três anos E três meses Segundo turno Nós temos duas opções E eu deixei bem claro Eu fui Tecnicamente No candidato No meu ver Mais preparado É É filho É filho Se você tem uma noção Eu acho que eu nunca Conversei com garotinho Na minha vida Eu não tenho Nunca tive contato Com garotinho Rosinha Muito quando ela Foi governadora Lá atrás Eu e Fernando A gente fez um projeto Social Lá no Maracanãzinho Eu e o Xuxa Muitos anos atrás Tenho muitos amigos Em comuns Com o Caio E muitos amigos Em comuns Com o Vladimir Então eu tinha duas opções Eu fui técnico Eu fui técnico Fui em cima de um projeto Eu conversei com os dois Qual era o candidato Mais preparado No meu ver Para ajudar Campos Dentro da minha filosofia Eu não estou votando Em grupo político Eu não estou votando Em passado Se o eleitor do 98 Está preocupado Se eu vou mudar Meus princípios Está preocupado Se eu vou mudar Meu caráter Meio direito Esquece Eu vou continuar sendo Rafael Trim de sempre Eu moro na pedra Você sabe onde eu moro Então assim Eu vou continuar O mesmo ser humano Que eu estou No qual eu tenho Eu saio com a consciência Tranquila Do primeiro turno Com caráter Sem um arranhão Fiz uma campanha limpa E fui técnico Assim como eu fui Como presidente Da fundação Municipal de esporte Eu não estou votando Em grupo político A ou B Eu não estou votando Em Arnaldo Viana Eu não estou votando Em garotinho Eu estou votando Em dois homens Que um é cá E o outro é vó de mim Eu conversei com os dois O que eu senti Mais preparado E que bate mais Com as minhas ideias É vó de mim Isso não quer dizer Que eu vou seguir As normas E as regras De grupo De grupo de Arnaldo Ou grupo de garotinho Não existe isso Eu sou Rafael Por mim Eleito Pulverizado É lógico que eu tenho Carinho enorme Eu moro na Pedra 90% dos meus amigos São aqui da Pedra Mas a gente tem amigos Espalhados pela cidade inteira A gente O esporte Graças a Deus O esporte Estava em sete locais Em campos Quando a gente assumiu Hoje estão em 59 locais Então de Morro do Coco A 12 de Macabu A gente tem projeto De alguma forma Que a gente ajudou A população Então a gente Graças a Deus A gente conseguiu pulverizar Agora se existe algum receio Do eleitor da Pedra De eu ter me bandeado Com um lado A Ou com um lado B Esquece Eu vou continuar sendo A mesma pessoa Que você conhece E que o eleitor conhece Que o eleitor da Pedra Ou que o eleitor do Morro do Coco Ou que o eleitor de Dores conhece Simplesmente Uma decisão técnica Entre dois candidatos Vladimir e Caio Não estou falando De ex-prefeitos De Arnaldo Viana De Garotinho E de Rosinha Estou falando Do Admir E de Caio E eu espero Eu acredito muito Eu sou muito do princípio De acreditar nas pessoas Da União Se a gente se decepcionar A gente anda Tangente a isso Ou paralelo Ou de oposição Mas eu acredito muito No ser humano E eu acho que os filhos Não tem que ser julgados Pelos pais Ou vice-versa Eu acho que cada um É um indivíduo Cada um é o momento E eu apertei a mão De Vladimir E ele se comprometeu A fazer O que está no plano De governo dele O que parece Hoje o mais viável O mais importante Para Campos E por isso Eu tendi para um lado Que tecnicamente Eu vejo Eu vejo Que é o melhor Para a minha cidade No qual eu vou Representar Campos Dentro da Câmara Em relação com o partido Eu tive Eu tive algumas Me sondaram Para vir candidato A vice-prefeito Até pelo PSDB Eu vi candidato A prefeita Pelo PSDB Enfim Eu tive algumas propostas Mas eu estava muito em dúvida Se eu queria ingressar Nessa carreira política Ou não Sem tudo O Rafael Decidi realmente Entrar Já para entrar Para a política Entrar Pelo degrau Mais baixo Com calma E aprendendo um pouco A política Lógico que a gente Já está na política Muito tempo Mas ser político É a primeira vez Na minha vida E eu não quero errar Eu não quero Sugar a minha história De vida Eu fui 4 vezes Campeão do mundo Eu fui 19 vezes Campeão brasileiro Eu sou embaixador Das Olimpíadas Especiais Brasil Sou comendador Da Academia Brasileira De Honraria ao Médio Eu não vou entrar Para a política Para queimar 44 45 anos Que eu fiz agora Semana passada 45 anos De história de vida Então eu quero entrar Para realmente Fazer a coisa certa E continuar Defendendo a minha cidade Então eu não tenho Eu não tenho Voltando ao partido Foi uma decisão Em conjunta É um partido Que estava coligado Ao prefeito Como eu disse Eu saí sem trair Sem fazer nada de errado O partido Decidiu neutralidade E me deixou livre Para eu poder escolher O lado A Ou o lado B Existe alguma Eu sei que existe Mas eu acho Que não tem nada a ver Com a minha decisão Existe algum problema Do partido Do PTB Com o Fórum de São Paulo Que não pode apoiar O PTB Mas foi o que foi Até depois Da minha decisão Então não foi O motivo Da minha decisão Por candidato Vladimir Ou candidato Caio Repetindo Foi as propostas E a parte técnica Que batem muito Se ele vai fazer Ou não A gente espera Que sim Mas Foi a forma Que ele colocou No plano de governo dele Que ele conversou Comigo De gerir a cidade Foi o único Exclusivamente O motivo Tomara que faça E vai ter meu apoio Se fizer Essa nova forma De gerir campos Como eu geria A Fundação Muitos Foros Se não fizer Eu vou criticar E vou cobrar Agora Tuínio Você Perceu o governo Rafael Você Viu Esse governo Ser ungido De uma maneira Que Nem Caio Nem Nem Vladimir Conseguiu Ser agora A popularidade O número de votos Absoluto Embora a população Tenha crescido Nos últimos Quatro anos E o proporcional É uma votação Fenomenal Que o Rafael Teve Em Em 2016 Né É uma votação É uma votação Que A gente tem o fenômeno Rosinha Aí Né Mas É uma votação Bastante expressiva E você Acompanhou No governo A parte Do seu trabalho Realmente É quase Consensual Que foi exitoso Você acompanhou Essa popularidade Se diluindo Até chegar Na votação Que ele teve É E temos Que falar É Assim como a votação Em 2016 Foi uma votação Consagradora A votação Em 2020 De Rafael Foi uma votação Desanimadora Né Ele ficou 1.700 votos À frente De um candidato Para a primeira vez Com toda virtude Que o Natália tem É É É muito pouca diferença Para que tenha máquina Na mão Né É Falando de maneira sincera Eu sei que você tem Uma boa relação com ele E conhecendo por dentro Aqui você acha Que se deveu Essa diluição De De quase De mais de 100 mil votos Né Não é Não é pouco capital Política Numa cidade De 300 mil 360 mil Eleitores Quer dizer Como esses votos Se perderam E por que Na sua opinião Existem alguns Motivos Disso Alguns motivos O maior É a falta de dinheiro Isso é nítido É uma cidade Que tinha 2.8 2.7 Bilhão Baixou para 1.5 1.6 A gente não está falando De 100 mil reais 200 mil reais 1 milhão de reais Mais ou menos Então esse é o principal motivo Tem a pandemia também Que atrapalhou muito Mas tudo bem que a pandemia Já estava na reta final Já o desgaste dele Já estava grande Eu acho que ele mesmo Fala isso publicamente Ele se apostou muito Da população Rafael é uma pessoa Que era muito Próximo da população Ele deixou de conversar Com a população E deixou de conversar Com alguns grupos Então acho que Um dos motivos Muito grandes Da queda dele Quando ele acordou Para isso Já não deu mais tempo E aí a questão De técnica dele Aí a gente tem Algumas críticas Ou elogios Mas eu acho que Rafael se fechou muito Num grupo fechado Poucas pessoas Em volta dele E não escutou Muitas pessoas Eu gostaria de ter Contribuído muito mais Eu acho que eu poderia Ter contribuído muito mais Para Campos Mas infelizmente Às vezes a gente Não foi escutado E ele reconhece isso Hoje Que ele deixou de escutar Muitas pessoas Ele se fechou muito Num reduto dele Então ele Ele assume isso Publicamente hoje Eu acho que foi O maior erro dele Nesse sentido De não escutar Pessoas às vezes Ao redor dele Que poderiam ajudar mais Eu sou uma delas Eu me propus Várias vezes Estar com ele Várias vezes Infelizmente eu não conseguia Poder ajudá-lo Da maneira que eu queria Ajudá-lo Mas eu acho Que o maior motivo Realmente foi a crise financeira E ele se afastar Um pouco da população E não escutar As pessoas às vezes Que queriam escutar ele E escutou muito Algum grupo Muito fechado de pessoas Que estavam ao redor dele Então Ninguém fica feliz Com uma votação dessa A gente fica triste Ver uma Eu vejo o Rafael Um rapaz Que veio com um potencial Político gigantesco E tem um declínio Tão grande Mas eu acho Que houve alguns setores Mas se você perguntar O pior O principal setor Foi um bilhão a menos Nos cofres da prefeitura E alguns erros Que eu acho Que foi falta De escutar Como eu falei Algumas pessoas Que podiam ter Contribuído um pouco mais O Matoso Também colocou isso Aqui Quando foi entrevistado O Matoso Está com um ano Sem conseguir falar Com o prefeito E você fala De um grupo Mais fechado Você acha que De alguma forma Tentaram blindar O prefeito E acabou Prejudicar O andamento Do mandato De alguma forma Os assessores mais próximos Na tentativa De ajudar Acabaram atrapalhando Eu acho Que não houve Má intenção De ninguém Eu acho Que ninguém Entra numa prefeitura Com 150 mil 5151 mil votos Com a intenção De errar Pode ter sido Arnaldo Uma questão de proteção De não escutar Muita gente Pessoas que estavam Juntos Do projeto Político Desde o início E que acabaram Fechando E Rafael Acabou E ele mesmo Acabou Não escutando Pessoas Que ele deveria Ter escutado Eu fui uma dessas Eu gostaria De ter podido Ajudar muito mais A gente fez Dentro da área Onde ele me deu Liberdade Para trabalhar De novo eu falo Eu não tenho O que falar mal deles Pelo menos na minha área Apesar de não ter Me dado dinheiro Eu falo Que foi muito bom Muito ruim Que ele me deu Liberdade total Mas não me deu dinheiro nenhum A gente teve um Um recebo muito pequeno Mas a gente conseguiu Se virar A gente conseguiu andar E a gente poderia Ter contribuído um pouco mais Para a cidade Como cidadão Como gestor Espero fazer isso hoje Como No próximo prefeito Independente de quem ganhe Agora como vereador De tentar ajudar A nossa cidade Que o prefeito Consiga escutar Mais as pessoas Principalmente os vereadores Os secretários Para a gente poder ter Uma cidade melhor Agora que a gente tem que Mudar totalmente A forma de gerir Campos Eu acho que a gente tem que mudar Rafael poderia ter feito Algumas coisas lá atrás Que é nessa questão De A questão do agronegócio A questão da indústria Do incentivo fiscal Para atrair grandes empresas Mas eu vejo hoje O principal O principal motivo É Qualquer um Gente Que tenha Menos um bilhão De reais Na sua conta Vai sair machucado Qualquer um Qualquer um Então Não tenho o que falar Mal deles Pelo contrário Só tenho a agradecer E torcer Que a gente tenha Uma Campos melhor Teve um Um ex-secretário Do governo Rafael Que migrou Para o governo Carla Já tinha estado No governo Carla Que é Vitor Aquino Arquiteto O arquiteto Está lá abduzido Pelo bolsonarismo E tal Mas Tirando essa coisa Nacional Ele fez aqui Não sei se era Cláudio Ou se era Marco Antônio Acho que Arnaldo Estava comigo Ele fez aqui Uma definição Na comparação Pedi para ele Comparar Estilo de governo A Carla E governo Com a qual Ele já havia Trabalhado E com o governo Rafael Ele falou Ao ar aqui Isso que eu repito Está gravado Está nos arquivos Aí Ele falou Luiz Você sabe qual é a diferença Você chega para a Carla Vai começar Vai começar De uma ideia Você vai fazer Um prédio de esporte Qualquer Para esporte É difícil Convencer a mulher Mas convenceu A coisa vai Por gravidade Na estrutura Rafael Você convenceu Ele não é nem Tão difícil Mas Depois que você Convence ele Se você não convenceu Em torno dele A coisa não anda Quer dizer Logicamente que você Não trabalhou com Carla Mas você acha Que essa analogia De Vitor Exemplifica bem Que talvez tenha sido Um problema Do governo Rafael Luiz Luiz Eu acho Eu acho Que Carla Carla tem uma Personalidade muito forte Carla Ela 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 não escuta Muitas pessoas Também não Ela Ela cai para dentro Mas Mas ela confia Muito no secretariado Dela A questão do Rafael De novo eu falo Eu acho que O maior problema É a questão financeira De novo Repito E Realmente não escutar As pessoas Eu acho que São pessoas totalmente Diferentes De personalidade Diferente Carla E ele Eu gosto muito de Carla Eu gosto muito de dela Apesar da gente escutar Que ela é bem durona Bem Com curto Muito firme Mas Mas conseguiu Tomar a rédea Lá da São João Nabarra E hoje Se elegeu com o pé nas costas E mostrou Que dá para fazer Mesmo perante Porque também lá Caiu Não tanto quanto o Campos Mas a arrecadação Lá em São João Nabarra Caiu Caiu na nossa região inteira Não é Luiz Eu acho que Nós aplicamos muito mal O Reut Aqui na região Muito mal o Reut Na região Então é É difícil comparar Duas pessoas Totalmente diferentes Vamos lá 9,14 Eu quero chegar A uma conclusão A uma conclusão Antes de acabar O programa Várias pessoas Porque Seja analista Você mantém conversa Com várias pessoas Sim E várias pessoas Numa posição Parecida com a sua Que tinha uma Posição importante No governo Mas nunca foram No grupo decisório É Várias pessoas Tá Estou falando de várias Em off Em off Falavam comigo Quando eu senti Quando eu senti Quando eu senti Quando esse grupo Que cercava Rafael Arnaldo citou Que brindou Rafael Sentiu que Fulano Beltrano Podia Ter uma evidência maior Procurava Podar Com a preocupação De que pudesse Ser uma liderança Que pudesse Plantar Rafael Você Estou falando do outro lado Até conversando Com um membro Do governo Outro dia Perguntando Poxa Onde a gente errou Onde que estava O que estava errado O que deu errado Na nossa relação E ele falou Que às vezes Você ficava na sua Eu respondi Lógico Se você não se sente Bem-vindo Você se afasta Eu estou assim Se eu for na sua casa Se eu não me tratar bem Eu não vou voltar Na sua casa Então A gente tem que ser bem-vindo Nos locais Onde a gente está Não estou falando Que ninguém me tratou mal Ninguém me destratou Hora nenhuma De jeito nenhum Mas Eu às vezes Me senti um pouco Um peixe fora d'água Entendeu Agora o motivo disso Eu não sei Qual foi o motivo disso Mas Sem mágoa Sem nada Pelo contrário Eu fiz a gestão De esporte Por ele ter me convidado Para ser secretário De esporte E eu tenho um agradecimento Gigante por isso Eu tenho certeza Que hoje eu sou eleito Vereador Por essa oportunidade Que eu tive É lógico Eu tenho uma história De vida Eu fui atleta Fui campeão do mundo Tenho amigos Que me ajudaram muito Quem mais me ajudou Foram meus amigos De infância Amigos meus próximos Que tiveram do meu lado O tempo todo Que seguraram a onda E que me ajudaram Que depositaram na minha conta O oficial da prefeitura Uma doação daqui Outra dali Então assim A gente andou Andou com as próprias pernas Com amigos de verdade Que eu sou grato Eu tenho certeza Que fizeram de coração Sem nada Em troca Por isso que eu não estou Muito preocupado Com essa questão Eu acho que se puder Eu sou vereador Que menos deva aos outros Quem andou comigo Eu não prometi nada Para ninguém Para ninguém Não tem promessa nenhuma Uma campanha limpa Porque eu prometia Eu fiz isso E todo o meu discurso Eu fiz isso 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 A única coisa Que eu te prometo É continuar sendo Rafael Twin Que eu sou Por isso Que eu quero deixar bem claro Até para esses eleitores Que reclamaram Ah Twin Foi para lá Esquece isso Não existe isso Eu simplesmente Tomei uma decisão Técnica Entre dois candidatos Eu só tenho duas opções Duas opções Escolhi Uma das duas opções Pela parte técnica Eu sou técnico A Fundação de Esporte Funcionou Por eu ser técnico Ser da área Então eu fui Pela parte técnica Entre dois Ser humanos Caio e Vladimir Não estou preocupado Com ex-prefeitos Estou preocupado Com Caio e Vladimir Para ver qual é o melhor Então dentro do grupo De Rafael Voltando ao grupo De Rafael Só tenho a agradecer Por tudo Acho que houve erros Pequenos Às vezes Bobeiras Que atrapalharam ele Infelizmente Até essa Essa votação Tão pequena Mas de novo Falando O principal motivo Disso Foi O financeiro E de repente Não souberam Buscar mais ajuda Buscar mais Mais ideias E causou Esse caos Da Queda absurda De votação dele Bom Tuim Agradecer A você De mais A presença Cláudio Nogueira E Arnaldo Querem Passamos Já do horário De fechamento Eu agradecer A você De mais A presença E Anunciar Que amanhã Vamos trazer Aqui A candidata Vice De Caio A Sargento Bombeira Gilmara Na quinta-feira O candidata Vice De Vladimir Até Para falar Um pouco Dessa parte Jurídica Federico Paz Abrindo Para as duas Candidaturas Espaço Democrático Igual E Parabenizar Pela votação Espero que você Tenha Você tenha Menos Dificuldade Do que Imagino Que você Vai ter Para Transformar Seu discurso Em prática Na Câmara Municipal Mas Mas faço Votos Que esse discurso Seja exitoso Mas Prevejo Mares turbulentos Para Para Transução Isso em Prática Não Por você Mas Pelo 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 Mar revolto Que você Talvez Encontre Pelos Ventos Contrários Mas Enfim É da vida Da política Parabéns Obrigado Obrigado Luizinho Você falou Uma coisa Que Eu esqueci De falar Um dos Principais Motivos De eu ter Escolhido O Vladimir Foi o vice Dele também Foi o Frederico Paes Que é uma Pessoa Que eu gosto Muito Admiro Muito Pela gestão Dele Em frente A Coá Com Plantadores De cana Então O contexto Grupo Político Vladimir E Frederico Me sensibilizou Mais Na questão Do desenvolvimento Econômico De campos Sem ser Reféns Dos Copos Municipais Só para deixar bem claro Isso Para não ter Alguma dúvida Agora Nunca foi fácil Não Luiz A gente Que vem do esporte Para chegar Para ganhar Quatro Copas do Mundo Você pode ter certeza Que eu perdi muito Perdi muito Perdi muito Mas a diferença Eu acho que Entre qualquer pessoa Que sai Vitoriosa Em qualquer área É saber levantar Saber erguer a cabeça Cair de novo Levantar de novo Erguer a cabeça Cair de novo Levantar a cabeça Quem conseguir levantar Mais vezes Consegue chegar lá Eu espero ser um político Que consiga levar porrada E levantar Levar porrada Levantar Levar porrada Levantar E conseguir fazer o bem A minha cidade Que é o que eu mais quero Faça A gente sabe Que não vai ser Mas Pureza nas intenções Você pode ter certeza Absoluta Que eu estou vindo Com a maior pureza Possível Imaginável Senão eu não entraria Para queimar uma história De vida Como a minha De 45 anos Fazendo projetos sociais Fazendo Tendo resultado No esporte Enfim Vindo com as boas intenções Tomara que dê certo Que a gente consiga ajudar A nossa cidade Ele acabou que não falamos Aqui duas horas Não falamos de natação Em esporte Você foi um atleta Um grande destaque Em esporte Que eu sempre pratiquei Fui competidor Quando ele Quando garoto Mas Sempre pratiquei E você Foi um Na comparação Eu fui um peladeiro Você foi Zidane Mas O maior nome O maior nome Da nossa geração Eu falei Sandra Popov E veio Greg Hall Veio Veio Gustavo Borges Veio o Xuxa Conseguiu fazer Tempos melhores Que ele Mas na hora Do pega-pá-capá Ele mostrava Porque ele era diferente Verdade Eu espero Que você tenha E outra coisa Não se depilava Não usava touca Eu treinei com ele Uma vez Dois meses Eu fiquei na Rússia Em Moscou Depois do Mundial Treinando com ele Um período A cabeça dele Era uma coisa Impressionante Ele tinha uma cabeça Ele entrava Dentro da sala De controle E falava assim Na frente de todo mundo Você já decidiu Quem vai ficar em segundo E todo mundo Respeitava ele Ele tinha Ele não era melhor Que os outros Ele só acreditava Mais que os outros Estou usando Estou usando o exemplo dele Para desejar a você A melhor sorte possível Porque Para quem gosta de natação Eu e você gostamos E sempre brincamos Sobre isso Aquele desafio meu De chamar você Para a barra A barra Até fechou Demorou tanto Tem ainda Para gargar Dentro do Peçani Entendeu? O Arnaldo Bom dia Muito obrigado Mais uma vez Aluísio Também Bom dia Muito obrigado Amanhã 7 e 15 da manhã Estaremos aqui Com a sargento Bombeiro Gilmara Que compõe aí A chapa Com o Caio Viana Ela é vice-candidata Pela chapa Do Caio Viana Assim como Na quinta-feira É Exato Candidata a vice-candidata Ela é candidata Ah, perfeito Candidata a vice-prefeita Candidata a vice-prefeita Assim como na quinta Estaremos aqui Com o doutor Frederico também Que é Candidato a vice-prefeito Na chapa de Vladimir Bom dia Para vocês Arnaldo Bom dia Luísio Muito obrigado Arnaldo Um abraço Opa, obrigado Nogueira Um abraço Obrigado Twin E até amanhã Se Deus quiser E quinta-feira Às 20 horas Tem debate Aqui no Grupo Folha Pela Plena TV Pela Folha FM Pelo Portal Folha 1 Aliás, canal Naturalmente O que não vai faltar Para você Poder acompanhar Esse debate Tanto de imagem E também de áudio Vamos lá Nove horas e vinte e cinco minutos Ah, muito obrigado Obrigado aí Pela Pela torcida E pela confiança também O importante é que os candidatos Apareçam A gente só está ali Só se for preciso Para acompanhar o tempo Muito bem São nove horas e vinte e cinco minutos E você segue ouvindo a Folha FM Em noventa e oito vírgula três aqui Também pelo Face E pelo nosso site Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus Deixamos mais um Folha no ar Música 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 Música